Na torcida, um público de quase 4 mil pessoas. E para quem pensou que as três lutas preliminares eram só para esquentar o octógono, sentiu que ele estava fervendo. A primeira vitória saiu para Ivonei Pridorik em um lance de finalização. Na segunda, Pedro Júnior de Balneário Camboriú ganhou por decisão do juiz. A terceira delas, a luta feminina. Quem venceu foi Kimberley Novais de Joinville. Já no card principal, a primeira vitória saiu para Júlio César, irmão do morcego, o que levou a torcida ao delírio. Consegui ganhar essa vitória muito importante para mim na minha carreira, terceira agora. Vamos agora para a quarta, cada vez sempre mais. Vamos treinar cada vez mais para melhorar meu pé e meu chão. Por decisão do juiz, Alano Santos venceu David Miranda. A tão esperada disputa contra os americanos deixou Giovanni de Lima desmaiado após o nocaute de Mike Jackson. Depois disso, foi a vez do Fábio Amorim, conhecido como Pica-Pau ser nocauteado. Eu tentei, mas não deu, hoje não deu. Mas para quem achou que as lutas contra os americanos estavam perdidas, se enganou. Juliano Ninja teve o supercílio cortado, ficou sangrando, mas conseguiu finalizar o americano Ken Jackson. Estou feliz, estou tranquilo, dei o máximo de mim. Estou feliz pelo atleta ter vindo aqui me enfrentar também. Ele serviu de escada porque eu subi isso agora mais um degrau na minha vida, na minha carreira esportiva. E a luta mais esperada da noite, com toda a torcida na expectativa, valendo o cinturão. Rafael Morcego prometeu vingança na revanche e levou a melhor. Para mim foi maravilhoso. Uma revanche em cima do atleta que eu tinha perdido para ele há um ano atrás. Como eu falei na entrevista, o raio nunca cai duas vezes no mesmo lugar. E hoje eu pude provar isso. E hoje eu pude provar isso.